Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos na reta final do nosso aquecimento. Faltam as últimas três aulas e elas vão acontecer, todas elas hoje. A gente vai liberar cada aula num momento diferente do dia, para que a gente consiga cumprir o nosso cronograma do aquecimento para o nosso desbloqueio e sua presença digital, que vai acontecer amanhã, sábado, das nove a uma da tarde. E nesse evento online, o nosso objetivo é transformar a sua relação com o marketing médico. Então nós estamos fazendo uma série de aulas de aquecimento. A aula de agora é a aula 14. Todas essas outras já aconteceram, todas estão disponíveis para reprise. São aulinhas curtas, são pílulas para que você mude uma mentalidade, para que você vire uma chave, para que você aprenda pequenas coisas, coisas pontuais, de forma bem prática, para estar implementando na tua publicidade, no teu marketing médico. E nessa aula, eu escolhi falar com você sobre emoção e venda. A gente já falou um pouquinho sobre a questão de emoção. Na aula 2, lá no início do aquecimento, quando eu falei de comunicação, como melhorar a comunicação. Se você não assistiu, eu até recomendo que você assista essa aula, eu falei sobre gatilhos mentais. Expliquei as vias do inconsciente e da consciência, porque a razão, ela é consciente. A emoção é algo que a gente sente, né? A gente não pensa, não racionaliza o que a gente está sentindo. Então, a aula de gatilhos mentais é uma aula importantíssima para essa aula, que inclusive faz sentido você conseguir usar os recursos, né? Para despertar emoções. Tem uma frase que diz que a gente compra pela emoção e a gente justifica pela razão. Quantas vezes você que está aí já tomou o impulso de consumir algum serviço, de adquirir alguma coisa, no impulso mesmo, naquela emoção, no calor do momento, e depois que aquilo foi, né, feito, você precisou racionalizar sobre aquilo e aí você começou a justificar, ah, porque eu mereço, ah, porque eu estava precisando, ah, porque eu trabalho muito, ah, por isso, por aquilo. E aí você vai justificar pela razão. Então, quando a gente fala, né, de emoção e venda, é um equilíbrio. Só que muitas das vezes, o que mais pesa para a grande maioria das pessoas é a emoção na hora de tomar uma decisão. Então, sempre que você puder despertar emoções, a chance, né, de você fechar uma venda é muito maior. Eu faço questão de falar venda, mesmo estando falando para médicos, porque nós somos vendedores. Tem um livro muito incrível que é Vender é Humano. Fica como sugestão. Nesse livro, ele fala de um conceito muito interessante que é da venda não comercial. Então, ele fala que diversas profissões vendem não comercialmente. E aí ele até faz um questionário de quatro perguntinhas, né, sim e não. Aí você fala, não, você progride para a próxima pergunta. Sim e não. Você vai indo até chegar na quarta pergunta. Isso tudo para identificar se você é ou não um vendedor. O fato é que na última pergunta ele diz, você é profissional da saúde ou profissional da educação? Somos, né? Então, independente das outras perguntas que vieram antes, se sim, você é um vendedor não comercial. Por quê? Ele defende que essa ideia, esse conceito de venda não comercial é a venda que é feita por influência, por convencimento. E o que nós fazemos diariamente? Influenciamos. Quanto mais você influencia o seu paciente a seguir o tratamento que você prescreve, mais resultado ele vai ter, mais satisfação, qualidade de vida, saúde ele vai ter e como consequência maior vai ser a sua reputação por ter pacientes que têm bons resultados. Então, a venda não comercial, ela é uma coisa real dentro da medicina e a gente precisa entender isso para entender o que é influência, para não se sentir, né, mal estar influenciando alguém. Se você pega e receita para o paciente, olha, tomar tal remédio três vezes por dia, outro remédio duas vezes por dia, mudar tal coisa na alimentação, fazer tantos minutos de atividade física três vezes por semana, tchau, beijo, fui... Só isso é muito pouco para você convencer o paciente. Você não vendeu para o paciente. Na verdade, você desvendeu, né, você apresentou para ele um baita problema, porque a partir de agora ele vai ter que mudar um monte de coisa na alimentação, na rotina, começar a tomar remédio. Então, quanto mais persuasivo você for, mais você é capaz de vender uma ideia para o paciente. Eu estou falando sobre isso, né, fiz esse grande parêntese para falar dessa questão de venda, te convencer que você é um vendedor, ainda que eu acredite que você é um vendedor comercial também, mas isso é assunto para uma outra aula, falando da venda não comercial, a gente tem que saber influenciar as pessoas. Então, se você, nesse processo de influência, de vender essa ideia para a pessoa, você consegue fazer isso através das emoções, você vai ter muito mais sucesso. E aí, quando eu disse lá da aula dois que vale a pena assistir, porque a gente quando fala em gatilho mental, a gente fala em emoção. Quando eu posso contar para você uma situação de uma maneira muito objetiva, muito racional, indo direto ao ponto, mas se eu consigo, né, te passar a mesma informação envelopada numa história, caramba, você vai ficar muito mais atento ao que eu estou falando. Eu vou estar persuadindo, influenciando muito mais você a me ouvir. Por quê? Eu consegui despertar emoções em você quando eu te conto uma história. Então, alguns gatilhos mentais vão nos ajudar a despertar emoções. A história é um poderosíssimo gatilho que desperta emoção. Quando você conta uma história rica, né, inclusive em emoções das pessoas que estão ali envolvidas na história, você ativa isso na pessoa que está do outro lado ouvindo a história. Existe um outro gatilho que é da similaridade. Quando eu venho aqui e falo para você, olha, eu também sou médica, eu também estou aqui no meu consultório. Nossa, eu sei qual é o desafio do paciente te dar um golo. Como que a gente fica, né, frustrado? Poxa, esses dois pacientes no mesmo dia faltam, a gente fica chateado, a gente, poxa, acha que o problema está com a gente. Caramba, quando eu falo isso sendo médica, na posição de colega, você olha e fala assim, putz, a Clara realmente sabe, o que eu estou passando. A Clara entende porque nós somos similares. Esse é outro gatilho mental. Então, a aula de hoje, por isso que está muito vinculada com a segunda aula aqui do aquecimento, tá? Então, eu quero que você, né, nesse momento, aceite que você vende, seja horas, porque sim, se você trabalha num plantão, se você trabalha num concurso público, você vende as suas horas para essa instituição. Olha, eu vou te dar 12 horas por semana, por mês, em troca de X reais. Você está negociando horas. É isso. Se você trabalha para o plano de saúde, por exemplo, você está vendendo um serviço. Você está vendendo um serviço seu para um intermediário, que é o convênio médico. Se você trabalha diretamente com paciente, né, particular, você também vende serviço, porque você está vendendo diretamente para o paciente sem o intermediário convênio médico. Então, sim, somos vendedores comerciais, mas nós também somos esse tipo, né, de vendedor que eu falei sobre o livro, não comercial. A gente precisa influenciar, a gente precisa convencer, a gente precisa encantar o nosso paciente. E quanto mais a gente usar de recursos de persuasão para isso, maior vai ser o nosso resultado. Então, se você não assistiu a aula 2 que eu falei de gatilhos metais, eu peço que você assista, que você se livre de qualquer inibição que você tenha. Eu vejo muitos colegas se sentindo mal em falar em venda, se sentindo mal em falar em persuadir o outro, porque parece que a gente está forçando a pessoa do outro lado a comprar uma coisa que ela não quer, que ela não precisa, que ela não vai se beneficiar. Mas não é essa a realidade. Quando a gente fala em vender para um paciente, é vender um serviço que ele nos procurou precisando. É um serviço que ele vai se beneficiar enormemente. Então, falar de venda é muito delicado, porque você pode sim ser um médico picareta, ser um charlatão. Se eu falar essas palavras, né, esses adjetivos horrorosos, com certeza, vem na sua cabeça a imagem, o nome de algum médico, porque existem vários hoje no mercado médico. Então, quando eu falo de venda, para a gente fazer uma venda ética, o ponto de partida é que você é um profissional, um médico tecnicamente bom, bem formado, atualizado, resolutivo, que propõe o que o paciente vai se beneficiar, não o que vai beneficiar o seu bolso, tá? Então, a gente parte disso como um chão, isso é o mínimo. Sem isso, a gente está, né, no precipício. Partiu disso, a gente vai fazer uma venda ética, uma venda elegante, uma venda que respeita o outro. Mas a gente entende que se o que o paciente precisa é o tratamento A, B, C e D, que ele vai se beneficiar muito, que ele veio procurando isso, é tua obrigação mostrar para esse paciente da melhor forma, da forma mais persuasiva possível, os benefícios que ele vai ter. E muito mais do que falar, olha, esse telefone aqui, ele é um, eu acho, acho que é o iPhone Pro Max 14, sei lá, e ele tem a película de não sei que lá das quantas, que esconde a iluminação e que quem está do lado não vê, e aí você tem um protetor de tela e blá, 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 e aí você só fez descrição de produto. Ah, essa caneca aqui, ela é de aço e ela tem um isolante térmico e aí feito de carbono, de não sei que lá das quantas. Nossa, só descrevi tecnicamente uma caneca. Isso é muito raso, isso é muito racional. Como que você vai descrever o celular? Isso daqui, isso daqui te coloca lado a lado com a pessoa que você mais ama. O celular, esse pequeno aparelhinho, você consegue com alguns tocares de tela, olhar para a pessoa que você está a quilômetros de distância, cheio de saudade, matar aquele aperto que você está de saudade, conversando com alguém que você ama. Olha a diferença. Qual a chance de você vender mais? Falando das características técnicas, sim, até, ah, não, claro, eu sou extremamente analítico. Você é a exceção à regra. A regra, estatisticamente falando, é que as pessoas consomem pela emoção. E depois elas vão, ah, nossa, realmente ele é muito bom o preço, porque se não, se for por telefone, por telefone, você podia colocar, né, pegar o orelhão da rua, quem é das antigas lembra que é um orelhão, podia colocar uma fichinha e falar do mesmo jeito, né, não ia ver, enfim. Não ia ter transmissão ali de FaceTime, mas teria ali a possibilidade de ligar. Você tem que trazer benefícios, você tem que trazer coisas que a pessoa vai sentir, vai se beneficiar, vai ganhar adquirindo aquele produto. Olha, essa caneca aqui, ela é uma caneca especial, porque ela foi uma caneca do circuito da corrida Letap. Inclusive, eu peguei essa caneca do Cláudio em casa e trouxe para o consultório. Essa caneca é dele, da prova que ele fez de corrida. Essa caneca é uma caneca especial, porque ela vai te trazer à memória aquela corrida, aquela corrida que você fez, lembra naquele dia de chuva, naquele dia que foi super desafiador sair de casa, que você teve que andar 56 ou 60 quilômetros, se eu não me engano, porque eu não corri, e blá, 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 que você, né, teve que desafiar os seus objetivos, os seus limites. Então, essa caneca, ela representa isso. Ela representa o que você conquistou. Cara, qual que é a chance? Você vende muito mais quando você fala de emoção, quando você tenta despertar no outro uma emoção com esse produto, tá? E no caso, seu produto não é produto, né? É serviço. Então, sempre que você precisar abordar o paciente, seja na rede social, seja frente a frente com ele no consultório, mostre como ele vai se sentir, como ele vai se empoderar, como que ele vai suavizar, de repente, alguma dor, algum sintoma, alguma situação emocional dele. Combinado? Bom, falei pra caramba, né? Estamos chegando próximo ao fim. A nossa próxima aula vai ser sobre polêmica na medida certa. Você, alguém polêmico nas redes sociais? Você faz polêmica ou não? Você é sempre tranquilão. E aí? Hoje ainda liberaremos essa aula e a terceira aula de hoje vai ser pare de ser bobo. Então, aguarde aí. E o mais importante, amanhã, sábado, desbloqueie sua presença digital. Um aulão de quatro horas. Você pode garantir a sua vaga acessando o link aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Inscreva-se, garanta sua vaga. As vagas são limitadas porque vai ser numa sala restrita para poucas, né? Pessoas. Então, faça aí a sua inscrição para estar comigo aí nessas quatro horas de amanhã. Beijo. Fui.